Eu tô que tô No intervalo toma um gore de cachaça com limão Vou tarretado tocando um arrastapé No lugar que tem mulher eu dou uma de machão Mas dessa vez quebrei a cara Com a parceira que arranjei nesse forró O noivo dela foi chegando disfarçado Me deu um chute na bunda, acabei ficando só Mas dessa vez quebrei a cara Com a parceira que arranjei nesse forró O noivo dela foi chegando disfarçado Me deu um chute na bunda, acabei ficando só Eu tô que tô Nesse ralabuxa, aperta, estica Quando eu puxo minha parceira no salão No cruda-cruda vou parando a madrugada Vem pra cá, rapaziada, sobra moça no galpão O samponeiro bem ligeiro puxa o fogo No intervalo toma um gore de cachaça com limão Vou tarretado tocando um arrastapé No lugar que tem mulher eu dou uma de machão Mas dessa vez quebrei a cara Com a parceira que arranjei nesse forró O noivo dela foi chegando disfarçado Me deu um chute na bunda, acabei ficando só Mas dessa vez quebrei a cara Com a parceira que arranjei nesse forró O noivo dela foi chegando disfarçado Me deu um chute na bunda, acabei ficando só Mas dessa vez quebrei a cara Com a parceira que arranjei nesse forró O noivo dela foi chegando disfarçado Me deu um chute na bunda, acabei ficando só Mas dessa vez quebrei a cara Com a parceira que arranjei nesse forró O noivo dela foi chegando disfarçado Me deu um chute na bunda, acabei ficando só Mas dessa vez quebrei a cara Com a parceira que arranjei nesse forró O noivo dela foi chegando disfarçado Me deu um chute na bunda, acabei ficando só Mas dessa vez quebrei a cara Me deu um chute na bunda, acabei ficando só